Atenção emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádios só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Top de 5 segundos para a formação da rede. Juno Adriano está ouvindo a transmissão da rede. Juno Adriano está ouvindo a nossa transmissão pela rede. Através da web rádio JA Sports. Um abraço Júnior. Alô Diogo Martins. Também navega e curte o futebol pela internet. Estamos aqui. Quartas e domingos. Conte comigo. Vem tricolor. Osvaldo dominou na entrada. Perde a posse de bola. Era a volta pela metade do campo. Outra vez com o time do São Paulo na tentativa. O Corinthians. Cortou a trajetória da bola com o Guilherme. Guilherme na tabelinha. Empurra pela direita para a tentativa de Danilo. Na hora de bater pela metade do campo. Voltou o Arento de novo. Romarinho recupera para o time do Corinthians. Sai jogando na metade do campo. Lançamento fica na esquenta para a direita com o Edenilson. Já na direita Edenilson para o Romarinho. Romarinho na hora de bater. Batendo o Rodrigo Caio. Vai ficar amigo internauta pela direita. Para o time do São Paulo cobrar campo de defesa. Amigo internauta. Enquanto você navega. Você curte o futebol pela internet. Agora onze da primeira etapa. Girando o placar. Do planeta futebol. Em nome do colégio Cidade de Itu é Anglo. Anglo porque tudo começa na sala de aula. Anglo gira o placar para Caimbu. Nathalie Morello. Aqui Corinthians de São Paulo. 0 a 0 Nathalie Morello. Ontem Jarbas. A portuguesa perdeu para o atlético paranaense. 3 a 2. Nathalie Morello. Nada mais. Nada menos. Jarbas. Suarte. Jarbas. Web Rádio. JB Esportes. O mundo é de. JB Esportes. Prepara-se. Quase na marca de 15. Outra falta para o Corinthians. Cobrar é outra vez o Coringão. Aqui no Facebook vários recados. Vai Coringão. Prepara-se para a cobrança. Amigo internauta. Alô Alessandro Carial. Alessandro ouve o futebol. Fábio. Levantou para a entrada da grandeira. Emerson. Dominou. Ativou pro gol. No poste. Dominou livre. Fez a fita e bateu no poste. Que chance. A trave do Rogério Cine ficou balançando até agora. O Paulo André. Na hora do shake bater pro gol. Ele até abriu os olhos. Falou. É ali. Que coisa impressionante. O assistente já tinha parado o jogo. Para apontar aí né. Para apontar uma impossibilidade. Um jogo perigoso. O jogo está parado amigo internauta. Placar de 0 a 0 no Pacaembu. Enquanto você navega. Você curte o futebol pela internet. Pacaembu. Agora 16. Etapa primeira. Ative no Brasil. Gerando o placar. Do planeta futebol. Campeonato Brasileiro. Temporada 2013. Para você que se liga no futebol pela internet. Aqui. Nathalie Moreira do Pacaembu. Zero Corinthians. Zero pro São Paulo. Ainda hoje tem jogo né. Ainda hoje Japas. Flamengo e Botafogo. Bahia e Goiás. Coritiba e Vitória. Jornada Esportiva. JD Sports. Oferecimento. Assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Crie um vídeo e-mail para a sua empresa. Diria Fiore Gilioti né. O tempo passa a torcida brasileira. Nada de gols aqui no Pacaembu. E Fiore hein. Maco fez história no rádio. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Você lembra disso? Os mais novos não né. E a gente durante as nossas transmissões aqui. Vamos relembrando velhas frases. De narradores esportivos que marcaram história. Pelo rádio. Pela TV. E nós estaremos aqui lembrando alguns grandes locutores do rádio e da TV. Corinthians vem de novo. Metade do campo. Ralf tocou na bola. Empurrou um pouco mais a frente para a tentativa. Danilo. Danilo pro Fábio. Dominou na entrada da grandeira. Vai bater. Chegou primeiro o Toloi. Toloi empurra para Denilson. Caiu. Leva a falta. Danilo. Juizão deu sequência. Shake recuperou. Voltou. Amigo internauta pro Romarinho. Rogério. E o acompanhou. Rogério. Saiu. Saiu. Gol. No São Paulino. A velocidade nessa bola foi até estranha né. Mesmo assim deu trabalho. Mas segurou. Eu que já joguei no gol. Eu sei a dificuldade de uma bola dessa. Da maneira que veio. O jogo tá parado. Mas aí já a resposta vem pro time do São Paulo. Jadson. Jadson tentou na hora de bater. Bateu de novo travado. Vai ficar na viga internauta pro Corinthians. Tocar na bola com o Ralph no campo de defesa. E o Peixe hein. Ontem jogou. Como é que foi o jogo? Ótimo Marcelo. Sim Jarvos. O Santos é o paulista né. Até o momento melhor classificado nesse campeonato brasileiro. Mas ontem foi a Campinas e perdeu por 1 a 0. Para a Macaca Jarvos. Pois é. Você está ouvindo amigo internauta os grandes lances do jogo. Corinthians. Corinthians e São Paulo. Ataque 0 a 0 no Pacaembu. Falta pro São Paulo. Jadson na bola. Abre pro Fabrício. Domina. Na tentativa. Chegou Romarinho. Cortou. Saiu o goleiro Cássio. Saiu fácil o goleiro. O Atlético Menino no Mineirão. De pênalti. Alexandre abriu o placar. É um time misto do Galo. Está vencendo o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0. Estamos caminhando para a marca de 20. Voltas do ponteiro 0 a 0. Corinthians e São Paulo. O Sheik pediu falta. Gizão parou de novo o jogo. Apontou falta pra cima do Sheik. Emerson. Sheik outra vez. Está no chão o atacante corentiano de novo. Ele reclama que foi uma falta maldosa. O Paulo André veio lá de trás pra cobrança de falta. 0 a 0. O Sheik está chegando agora. Chegou em casa no final de semana aí de viagem. Já está abrindo caixa postal de e-mail. Está navegando, ouvindo a gente. Um abraço. Obrigado pela audiência. E está navegando também no Facebook. Viu o nosso clique ali. Clicou. Está ligado. Denilson cobrou. Levantou pra entrada da grandeira. Vai cruzar na cara do gol. Atinou pro gol. Desceu. Essa bola na zaga foi pra escanteio. Cruzamento do Denilson. O Rodrigo cai no meio do caminho. Meteu a testa na bola. Botou pela linha de fundo. O árbitro está apontando escanteio. Vem Romarinho para a cobrança. Olhando pra tela do seu contador na direita do seu mouse. Romarinho vem pra bola. O Sheik está lá na entrada da grande área. Danilo na marca do pênalti. Cruzou pra entrada da grande área. Subiu. Fabrício meteu a testa na bola. Furou o Reinaldo. Levantou de novo o Corinthians. Vem de novo com a tentativa de Romarinho. O Fábio tentou. Pegou o rebote na marcação. Vai ficar de novo pra Reinaldo tocar na bola. Reinaldo empurra pro Osvaldo. O Fábio encosta. Rebote. Ficou pro Fábio na tabelinha. O árbitro acabou parando pra apontar uma outra falta. O jogo está parado, amigo internauta. O Santos, você falou que tropeçou ontem. E o Verdão também, né Marcelo? É, o Verdão, onde é aquela tropeçada, né? Normal, né Jarbas? Ontem empatou um a um com o Guaratinguetá. É importante que foi um ponto fora de casa. Mas o torcedor espera realmente a vitória do Verdão em todas as partidas. E isso não aconteceu. Vinte voltas. Etapa inicial. Tem uma falta. A cobrança foi feita pro Wellington. Wellington na tabelinha encostou um pouco mais a frente a tentativa de Danilo. Danilo empurrou. Ela vai ficar pra Fabrício. Fabrício na marcação empurra pra Rodrigo Caio. Rodrigo Caio pro Reinaldo. O Reinaldo empurrou pela direita. Ela vem o São Paulo. Vem pela ponta esquerda. Reinaldo na hora de bater chegou de novo a zaga. O Berizinho. Ela foi pra escanteio pro Tibilo São Paulo cobrar. A pressão foi muito grande. É um escanteio. Vem Jadson para a cobrança. Amigo Internauta. Passados vinte voltas. Jadson vai pra cobrança no escanteio. Amigo Internauta no Pacaembu. Olhando pra tela do seu computador a direita e do seu mouse. Levantamento pra entrada da grande área. É agora. É agora São Paulo. Vai pro levantamento. Ficou na entrada da grande área. Ficou pro Jadson. Jadson na marcação. Coblou o escanteio. Foi lá pra entrada da grande área. Ela voltou. Ela vai ficar de novo de qualquer maneira a zaga. O Berizinho. Ela foi pela liga lateral. Barreverso Barwal. Tá apontando o árbitro. Amigo Internauta. Enquanto você navega. Você curte o futebol pela internet. Vinte e três. Primeira etapa. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Nome de Road Shopping. Ali no quilómetro setenta e dois. Da rodovia Caçado Branco. Tem um shopping. A praça de alimentação. É cheia de marcas consagradas. Nathalie Moreno Road Shopping. Gira Pacaembu zero a zero. Ontem Jarbas. A Ponte Preta venceu o Santos. Um a zero. Jarbas do arte. Jarbas do arte. Jarbas do arte... Jarbas do arte. O maior gol do Brasil. Brasil. Jarbas do arte. Barreiro do arte. SO coś é, sou, eu! Tô aqui via cortestora de FPI. A primeira rede de rádios só com rádios da internet. Com o Web Rádio Moca, do Marcelo Santos Web Rádio JL Esportes, Mato Grosso, do Rodrigo Sérgio Web Rádio STI Esportes, do nosso querido J. Alves Web Rádio JA Esportes, do Júnior Adriano Web Rádio Cidade, da Paraíba, do Francisco Gomes Web Rádio Galera Gol A rede FPI tem o comando de quem, Rodrigo Sérgio? É da JL Esportes Corinthians vem de novo Quase na marca de 27 Dominou na entrada da Grandina Ela vem de novo, o Sheik na bola fez A finta, dominou, vai tirar pro gol Passou! Foi fora! Que contra-gope do Corinthians Pelo amor de Deus O Romarinho Tava quase dentro do gol, né? Batel de prima Na saída do goleiro Ela passou rente oposta e foi embora Pela linha de fonte O Rogério Sene Ficou olhando e comentando Se essa ia pro gol Se tinha endereço no caminho do gol Aí não tinha jeito, né? Linha de fundo, amigo internauta O árbitro tá apontando Tiro de meta Vem Corinthians Quase na marca de 30 Levantou pra Pá Pra Fábio No peito, no peito, dominou Tá impedindo o cara Que coisa! O Fábio na ponta esquerda O levantamento O Gizão tava lá O Rodrigo Amaral Já tinha parado tudo Pra apontar Uma irregularidade Mas que lance espetacular, hein? O que o Guilherme fez Foi muito legal E por pouca Essa bola não entra Amigo internauta Você vai ouvir o toque De 30, de meia Hora da etapa Primeira Nada de gols Aqui no Mestágio do Pacaembu A fiel torcida Corintiana Tá aqui Acreditando na vitória Empurrando o time E eu tenho aqui Vários enviados No meio da galera Os caras tão tudo Com microfone Com telefone Smartphone Por isso essa qualidade Em HD Olha o som É o Corinthians No Pacaembu E se a fiel Torcida corintiana Tá aqui A torcida Trecorou também Não perde tempo Tá aqui Empurrando o time Que a situação Não é boa Mas Tamo junto Os meus enviados No meio da galera Amigo internauta Tudo 0x0 Tem outra falta O Corinthians Agora com 33 Voltas Da etapa Primeira É chance de gol Amigo internauta Guerreiro Danilo Tem muita gente O Gil tá lá O Marinho Na bola Tirou pro gol Rodrigo Caio Chegou primeiro Fica fora da grande Era pro Guilherme Douglas chegou Primeiro Jatson pegou Rebote Lançou Olha o contra Agua Petricolor Ralf cortou Na hora H Pra cortar A trajetória da bola O Ralf Botou pé direito Na bola Botou um bicão O Ralf O Ralf Botou um bicão Foi liga na lateral O arremesso manual Jogo tá parado De novo Aqui pela direita Campo de defesa Agora o que faz Essa má campanha Do São Paulo Esse ano Tem alguma explicação Tem né Marcelo É Jarbas O São Paulo Já acumula Oito derrotas Seguidas Oito derrotas Seguidas Jarbas É uma falta Pro São Paulo Cobrar Bem no meio Campo Um pouco além Da metade do campo A cobrança Vai sendo feita Amigo internauta Pela direita Fabrício Abre pra tentativa Do Wellington Rafael Torói Tocou na bola Caminhou Quase na marca De 35 Ele um busco Um pouco mais atrás Preferiu voltar Paulo Miranda Retardo um pouco A jogada Tem guerreiro Um pouco mais a frente Ele vai fazer a ligação Abre de novo Na direita Pra Rafael Torói Torói pro Rodrigo Caio Rodrigo Caio Pro Paulo Miranda Vem da esquerda Pra direita Empurra pro Douglas Deu o domínio Vem pra entrada Na grande Ela botou Pro Oswaldo Aí o Verizinho Foi liga na tela Um arremesso manual Tá apontando o árbitro O árbitro tá apontando A saída de bola Aqui pela direita No campo de defesa Eu sinto que Essa defesa do Corinthians É mais segura Do que os anos anteriores Não sei se você Concorda comigo Marcelo Olha Jarbas O Timão tem a defesa Menos vazada Do campeonato Apenas Cinco gols Sofridos Em oito partidas Lá vem Douglas Pegou pro São Paulo Tabelou Empurrou O Fábio chegou Pra fazer a cobertura Ralf pega o remonte Aposta de bola Volta de novo O Fábio contra o Oswaldo O Fábio vindo do carrinho Empurrou Pela linha lateral O arremesso manual Bem perto Da bandeirinha Descanteio Jogo tá parado Alô Henrique Calaça Tá tudo bem Henrique Um abraço pra você Cara Tem o Xará Tem o Xará Me ouvindo aqui O Jarbas Ribeiro Mora em Salvador Alô Jarbas Ribeiro Um abraço pra você Xará A Joama Muniz Também mandou um alô Jonas Pereira Meu amigo Elfio Tá ouvindo a nossa transmissão Em Campinas Um abraço Elfio Um abraço pra Juliana Pra Karen Braga E também pra Kátia Fentinates Alô Kátia Kátia tá falando aqui Que o Corinthians Vai fazer 5x0 No São Paulo Mas que sede é essa hein 0x0 Pacaembu Amigo internauta Danilo Vem com o Corinthians Finalzinho Na primeira etapa Abriu Paulo Guerreiro Dominou Na entrada Na grande Ela vai bater O Emerson Guerreiro Vai bater É o Paulo A gente confunde as vezes O Vinizinho Tentou bater na bola Bateu Diz Ela foi fora O Paulo André E o Paolo Guerreiro O Emerson Cheque E o Paolo Guerreiro A gente confunde as vezes Ela acabou indo Amigo internauta Pela Liga de fundo Tiro de meta Tá apontando o árbitro Finalzinho Da primeira etapa Lembra dos resultados De ontem Marcelo Tenho sim Jarbas Nos jogos realizados Ontem O Vasco Venceu Criciúma Por 3 a 2 A portuguesa Perdeu Jogando diante Do Atlético Paranaense 3 a 2 E o Santos Perdeu Da Ponte Preta 1 a 0 O Alex e o Pacheco Estão em Sourocaba Ó Eu vou pedir pro meu enviado No meio da torcida No meio da torcida Tricolor Tá um batuque Lá Alex Eu pedi pro enviado Ir lá Especialmente Pra você Sentir o clima Aqui no Pacaembu Tô fazendo você Que tá aí Se sentir aqui Isso que bate no meu coração É o sentimento De ser campeão Já rodeio o mundo E posso te dizer O choro é livre E difícil de conter O passado é glorioso E o futuro é vencedor Esplode torcida Agita bateria O brilho interno Você viu Meu enviado Tá no meio Da torcida Tricolor 42 voltas Tem uma falta Pro Curingão Cobrar Fica na mão Do torcedor Corintiano Levantamento Nenilson Pra Bocorogô Subiu Mas a Abriu Chocotô Bem pela lateral Ganhou Lateral Corinthians Aqui pela direita No seu campo De defesa Língua internauta Você navegando E curtindo Futebol Pela internet Era certa No Pacaembu 16 pra 5 Agora Gerando o placar 9ª rodada Temporada 2013 Do Campeonato Brasileiro Ó Tem um cara aqui Chamado Marcos Augustus Tá na China Não ouvindo a gente É Cê tá falando sério Alô Marcos Alô China Ó o futebol JD pelo computador Do outro lado Do planeta Terra Jornada esportiva Jornada esportiva JD Sports Oferecimento Assista ao vídeo O mundo te vê Num clique Crie um vídeo e-mail Para a sua empresa Vem de novo Vem de novo O Corinthians Finalzinho Da primeira etapa Recuperou Voltou Jadson Chegou pra cortar A trajetória da bola Wellington Wellington Dominou Perna direita Wellington pro gol Wellington Que isso Cara Mas será O Benedito Você me dá licença Um pouquinho Pelo amor de Deus Bicho Tem a cabeça aqui Pra fora da cabine Pelo amor Vai pra cá O cara ganha Pra fazer isso Hein Alô Alex O cara ganha Pra fazer isso Vai embora Linha de fundo Amigo internauta Tiro de meta Vai acabar o jogo A primeira etapa O árbitro Vai pedir a bola Amigo internauta Vai acabar o primeiro tempo Vai pedir a bola Agora o Gizão Apita o árbitro Acaba a primeira etapa No estádio Paulo Machado de Carvalho O Pacaembu Aqui Nathalie Morello O time do Corinthians Vai empatando Com o time Do São Paulo E ainda hoje A bola rola Né Nathalie Ainda hoje Jarbas Flamengo e Botafogo Bahia e Goiás Coritiba e Vitória Muito bem Vala de jogo Já no estádio do Pacaembu Vou aproveitar Vou ali tomar um cafezinho Na sala de imprensa Do Pacaembu Mas continuo conectado Porque a CESP Propicia aos profissionais De imprensa Wi-Fi Na sala de imprensa Do estádio do Pacaembu Tá bom Jarbas? Muito bem Marcelo então volta já já Com a Nathalie Morello Do nosso intervalo Onde o Corinthians Vai empatando Amigo internauta Com o time do São Paulo Pelo placar de 1 a 0 De 0 a 0 E eu daqui do Pacaembu Vou direto Para Goiânia É lá Os estúdios Do nosso querido Nilson Ribeiro Que vem aqui Para o intervalo É com você Nilson É isso aí Jarbas Duarte É lá Jarbas São ligados Da JD Sports É um prazer Estar com vocês Que bom Não para Eu vou navegar Pela internet JD Sports O que é esse Jarbas Duarte Carimbo Jarbas É o site Cada um Todo jogo Eu acesso Com muito amor e carinho E nós também Sempre estamos lá Acessando o site Para também acessar Por aí Jarbas A capital Ao sertão Eu também acesso O site Com certeza Vou pegar as informações Do jogo Para acessar o site Fazer sempre Com certeza Para Para as informações Do jogo Jarbas Duarte Jarbas A capital Ao sertão Com o venido Sempre o melhor do esporte Com o Jarbas Duarte E vocês são de parabéns Com o jornalismo esportivo Parabéns a todos vocês Jarbas Todos os dias Eu acesso o site Todos os dias Claro Todos os dias Alô José Silvério Já tive o tempo Todos os dias A lei do mais Para se ver também Jarbas A capital Ao sertão Claro que sim Já faz muitos anos Então Uma coisa muito boa A gente tem muita notícia Informação positiva De todos os dias E aí Milton Neves Tá ligado aí Milton? Jarbas Jornada 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 esportiva ao vivo Às quartas e aos domingos no futebolpelainternet.com.br O restaurante Pizzaria Meninos fica localizado bem no centro de Tu, em frente à Praça do Carmo. Se você é morador da cidade ou turista e procura um restaurante com a maior variedade de pratos frios e quentes, tanto no almoço como no jantar, sabe do que estou falando. O especialista e proprietário Luiz Tavares fez desse ambiente um local muito agradável para as famílias e grupo de amigos. O gostoso do restaurante Meninos é indiscutivelmente o tempero. Aliás, o carinho do preparo de cada prato é que faz o restaurante Meninos ser um dos mais conhecidos no interior. Restaurante Meninos. Aqui o que fala mais alto não é imagem, e sim o sabor. Anote aí e acesse meninositu.com.br Antes de anunciar em rádio ilegal, verifique-se o preço do anúncio inclui a fiança. As rádios ilegais não pagam impostos ou direitos autorais e não dão nenhuma garantia ao anunciante. Rádio ilegal é crime. Não entre nesta onda. Iniciativa aberte. Web Rádio. J.D. Esporte. Aqui você ouve a diferença. O mundo. J.D. Esporte. Meu marido não tinha mania, agora tem. J.D. Esporte no computador. J.D. Especial. Todos os domingos, às três da tarde. J.D. Esporte. Estou aqui para apresentar o Road Shopping, localizado em uma das melhores rodovias do Brasil e próximo a importantes cidades, como São Paulo, Sorocaba, Itu e região de Campinas. O Road Shopping é uma promessa de sucesso de negócios. Inaugurado há mais de 16 anos, o Road Shopping é pioneiro no conceito de shopping e rodovia, tornando-se parada obrigatória para quem passa no quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Aqui você encontra a maior e mais variada praça de alimentação com consagradas marcas. Frango assado, McDonald's, Habibs e Ragazzo, Burger King, Subway, Brunella, Batata Inglesa, Vero Restaurante e Vila Mineira. Um amplo estacionamento com mais de 400 vagas e monitorado 24 horas por dia. Para quem procura diversão e lazer, o Australia Park Adventure proporciona momentos de muita alegria com a família e amigos. Seguindo o conceito de esporte de aventura, o Australia Park Adventure, localizado aqui no Road Shopping, oferece diversões, como tirolesa, rapel, parede de escalada, arvorismo, mini-golf e o divertido passeio de mini-quadriciclo. Tudo acompanhado por uma competente equipe de monitores. Com tudo isso, o Road Shopping possui também uma ampla área para eventos, com capacidade para mais de 8 mil pessoas para a realização de shows e eventos. A segurança dos clientes é garantida com mais de 60 câmeras e imagens estrategicamente posicionadas por todo o shopping. Então, na sua próxima viagem, não deixe de passar aqui no Road Shopping. Estamos localizados no quilóculo 72 da Rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Web Rádio. JD Esporte. Aqui você ouve a diferença. E agora, os melhores momentos do jogo. Com Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Vai começar o segundo tempo, olha a certa no Pacaembu. 5 e 7 no meu relógio, que não para. O árbitro vai zerando o cronômetro do pulso direito e também o cronômetro do pulso esquerdo. Rodrigo Amará, o árbitro é paulista. Nona rodada da temporada 2013 do Campeonato Brasileiro. Amigo internauta, eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Traz e Mendonça, a mudança começou. Bola, bola, enrola o gol. Web Rádio. Japa. 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 Suarte. Pois é, sou eu. Estou aqui, pela rede FPI, a primeira rede de rádios só com rádios da internet. O comando é de quem, Rodrigo Sérgio? É da JV Esportes. Vez São Paulo, dominou na entrada da grande área, Robson empurrou para a entrada da grande área para o Douglas, empurrou, está impedido, cara. Oswaldo, estava impedido. Lançamento foi do Fabrício com força, mas o árbitro estava parando o jogo para apontar uma irregularidade. O Timão goleou São Paulo já algumas vezes, não é isso, Marcelo? Há uma das maiores goleadas aplicadas pelo Corinthians na história deste clássico. O Jarbas aconteceu no dia 26 de junho de 2011. O Timão venceu por 5 a 0 a equipe do São Paulo. Quase cinco voltas e a etapa final. Toloi na bola, Danilo encostou, marcação foi solta para a entrada da grande área, tentou, faz a ligação, botou para o Danilo. Danilo na cobertura, está ouvindo aí mensagens do Facebook. Toloi chegou, Toloi, Toloi para aí, Danilo se arrumou para o Fabrício, para a entrada da grande, ela vai tirar para o gol, passou! A esquerda do goleiro foi fora. Olhando para a tela do seu contador, saiu a esquerda do seu mouse. Tem falta, Rogério Sane vai para a cobrança do campo de defesa. Abriu para Rodrigo, caiu, marcação foi solta para Jadson. Jadson dominou, chegou o Ralf primeiro, roubou, olha a bola. O Corinthians ainda vem com a aposta de bola, tentou dar dois passos, o Fábio perdeu, Jadson recuperou para o São Paulo. Na perda um pouco mais à frente, esticou a perda um pouco mais à frente, apareceu, Paolo Guerreiro, Guerreiro insiste na marcação, votou na tabelinha. O Jadson sempre está ali, o xerifão Jadson. Tocando a bola de novo, empurra para a Douglas, pela dele, até lá vem o time do São Paulo. Busca o primeiro gol do jogo. Vem São Paulo, tentou bater na entrada na grande lava, botando, desiou na zaga, a bola foi fora, a linha lateral. Arreveço o barbal, está apontando o árbitro no Pacaembu. Hora certa em São Paulo. Agora seis voltas, etapa final. Tirando o placar. Grêmio, Fluminense zero. Aqui no Pacaembu, Nathalie Morelos, seu Corinthians vai empatando com o time do São Paulo. É zero a zero, Nathalie. Ontem, Jarbas, o Vasco venceu o Criciúma, três a dois. Jornada esportiva, não é? Nilson Ribeiro. Jornada esportiva, JD Sports. Oferecimento, assista ao vídeo, o mundo te vê num clique. Crie um vídeo e-mail para a sua empresa. Vem São Paulo, vem Edenilson, na bola, tentou o domínio, tocou pro gol, na zaga. Escanteio pro time do São Paulo, cobrar. Quase na maca de oito, vem Jetson. Na esquerda, pra direita, olhando pra tela do seu computador, à esquerda do seu mouse. Tá lá o Tolói, na entrada da grande área, Paulo Miranda. levantou pra Denilson, subiu, testou pro gol, passou, a direita do goleiro, foi fora. Cássio só ficou olhando, Cássio só ficou olhando, foi embora, amigo internauta, tiro de meta, pro time do Corinthians, cobrar aqui pela direita, campo de defesa. Ô Marcelo, e os pendurados do jogo, começar com o Corinthians. Ontem, Jarbas, a portuguesa perdeu para o Atlético Paranaense, 3 a 2. Nathalie Moral, e a portuguesa, eu perguntei dos pendurados, aí Marcelo. Tem, tem pendurado o Emerson, Fábio Santos, Guilherme, e Paulo André. Muito bem, são vários pendurados aí, portanto, no time do Corinthians, daqui a pouco, você fala do São Paulo. Aqui vem pela direita, a posta de bola, foi com o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro, dominou, fez a fita, caiu. Como é falta, o Paulo Miranda ficou atingido. Tá caído o cara, tem amarelinho em campo. O Wellington chegou empurrando o Guerreiro, o Guerreiro que leva o amarelinho. do comecinho, na segunda etapa. Um princípio de confusão, mas parece que tá tudo legal. O Paulo tá caindo, é o primeiro amarelo do jogo, hein? É o primeiro amarelo do jogo, no segundo tempo, amigo internauta. O jogo até não tá muito violento. Tem gol, mais um gol do Cruzeiro. Newton agora. Cruzeiro 3, Atlético Benito 1. Tá bom o jogo lá, hein? Lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Rogério Senne, vem aqui no Rogério Senne para a cobrança. Lançamento foi bastante cumprido lá. O Douglas chegou, o Fábio chega primeiro, meteu uma terça na bola, ele via. Abre pra Guerreiro, marcação foi solta. Paulo Miranda, opa, levou falta. Guerreiro cometeu falta, a juizão foi pra cima do atacante do time do Corinthians, que tá pendurado, falou agora há pouco, o Marcelo. É uma falta perigosíssima. O Tonói, é o mais perto da bola, amigo internauta. A cobrança foi feita, Rafael Tonói pro Paulo Miranda, abre pra Rogério. Rogério tá aqui, recomeça tudo atrás, lá o time do São Paulo. É o começo do segundo tempo, amigo internauta. Só tá começando o segundo tempo, Denilson na bola, empurra pro Fábio na tabelinha, meteu a testa na bola. Apareceu o Tonói, cortou a trajetória da bola, empurra pela direita, pra Jadson, pro Denilson, dominou na entrada na grande área. Vai fazer o cruzamento, Romarinho tentou o domínio, pra cara do gol, vai bater, empurrou, castiu! Soltou, Romarinho pegou o rebote ali. Que coisa, hein? O Fabrício na hora de bater, pelo amor de Deus, deu uma que chute sem vergonha no cara. Foi linha lateral, arremesso manual, amigo internauta. Aqui pela direita, no seu campo de defesa, Corinthians de São Paulo, no Pacaembu, uma velha história entre esses dois times, hein? Puxa, quanto tempo, hein? Aliás, é uma história velha, é antiga, né, Marcelo? Ah, faz tempo, né, Jaros? O primeiro confronto entre as equipes aconteceu há 78 anos atrás. Faz tempo, Jaros, do resto, muito tempo. Um clima, amigo intercedor, muito bom no Pacaembu. A torcedor, torcedor, São Paulo, vai fazendo a festa, quase na marca de 15. Etapa final, nada de gols, no Paulo Baixado de Carvalho. Os meus enviados, no meio da galera, no meio da galera, tricolor! Tem outro, enviado no meio, da Fiel, torcida, corentina, o cara tá infiltrado ali. Você vê o cara, com o telefone celular levantado, fija de morto, tá, esquece. O cara, o meu enviado ali, ao som do torcedor, em HD, ó. É a Fiel, torcida corintiana, torcida corintiana, tem o tal do poropopô, né? Não tem o poropopô? Danilo com o Ralf, Ralf dominou pela direita, Fabrício roubou, lhe a bola, voltou. O São Paulo aperta com o Osvaldo, Osvaldo na bola, tentou bater pro gol, não lhe bateu, mas que coisa feio, hein? Ralf contou, vou falar uma coisa, chegou pra cortar a trajetória da bola, pela direita, Ralf. Ralf tocou na bola, caminhou do inútil, pro time do Corinthians, vem pela direita, lançada a bola pro campo, por ataque, lá vem o Corinthians! Danilo pede pela direita, Romarinho na esquerda, vai fazer ligação, pode bater, vai bater, vai bater, bateu travado, ficou na zaga São Paulina. Amigo internauta, hora certa, no Paulo Machado de Carvalho, opa, Caimbu! Agora 5h22 no meu relógio, gerando o placar, em nome do restaurante Meninos, bem no centro de Tu, ali Alex Calhau, tem um filé de bife a parmegiana, que o amigo já comeu, você pode confirmar com a cabeça, dá pra 5, o filé de bife a parmegiana do restaurante Meninos, meninositu.com.br, e vira, Jarbas Duarte, é Jarbas Duarte, Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil! Brasil! Jarbas Duarte! Vem São Paulo de novo, pela direita, lançou pro Jadson, Jadson dominou, deu na zaga, voltou de novo pro Jadson, tabela foi solta de novo, pela direita, não debateu, vem falta, o árbitro tá parando o jogo, pra apontar uma falta, pela direita, campo de defesa, amigo internauta, você falou dos pendurados, o Corinthians, e do São Paulo, quem são, Marcelo? No São Paulo, pendurados, o Douglas, o Lúcio, que tá afastado, o ex-fabiano, que não joga, Paulo Henrique Grânso, e Rodrigo Caio, Jarbas. Corinthians apertou, aposta de bola, ficou pro Fábio, Fábio meteu uma testa na bola, tirando o perigo da entrada, na grande área, vai ficar tiro de meta, pro time do São Paulo, todo mundo do Corinthians, tá descendo, pra tentar ajudar, né? Foi muito, linha de fundo, amigo do internauta, o árbitro apontando, tiro de meta, enquanto você navega, você curte o futebol, pela internet, agora 5h28, no meu relógio, tirando o placar, do planeta, futebol, nota rodada, temporada 2013, do campeonato brasileiro, aqui no mais tátil, do Pacaembu, o placar eletrôn, tá apontando ali, 17 graus, zero pro seu Corinthians, Nathalie Morello, zero pro São Paulo, ontem, Jarbas, o Vasco, venceu, Criciúma, 3 a 2, Jornada Esportiva, JD Sports, oferecimento, assista ao vídeo, o mundo te vê, num clique, crie um vídeo e-mail, para a sua empresa, mais uma falta aqui, procurando, as outras vezes, cobrar, Romarinho chegou, é o mais perto da bola, mais uma vez, vem Paulo André, para a cobrança, amigo internauta, abriu para Romarinho, cobrança foi feita, Reinaldo cortou, para o time do São Paulo, abre pela direita, estica um pouco a perna, o Gil vinha voltando, o Gil recuperou, para o time do Corinthians, tabela foi solta, para o Danilo, ganhou para cima do Torói, abre para a Denilson, tentou, Romarinho chegou, desvio dessa bola, pela linha lateral, arreveço manual, amigo internauta, 20 voltas do ponteiro, estamos caminhando, amigo internauta, é o comecinho, da segunda etapa, 20 voltas do ponteiro, etapa segunda, segura o tempo, placar de 0x0, para você que navega e curte, a nossa transmissão, vem outra vez, o Corinthians, Corinthians aperta, na marca de 21 voltas, ele que entrou no jogo, agora Pato, Alexandre Pato, dominou na entrada, na grandeira, tirou para o gol, vai fazer para o gol, fora, o Rogério Ceni saiu, ela lambeu o poste, foi embora pela linha de fundo, olhando para a tela do seu computador, lambeu o poste esquerdo, a esquerda do seu mar, o Rogério, o Rogério saiu para cobrir os ângulos, o cara é grandão, tem experiência, mas, mas a confiança do Pato, para fazer o primeiro gol, pelo amor de Deus, por pouco, muito pouco, a barola entrou por pouco, o primeiro gol do jogo, vem de novo o São Paulo, o Corrone, para a entrada da grandeira, tentou, o Corrone fez a finta, atirou para o gol, passou, vai fora, o Corrone se jogou lá atrás, que isso cara, jogo está parado de novo, pela direita, campo de defesa, vem de novo o Corinthians, asparto para o Renato, o Renato Augusto, para o Pato, dominou, na entrada da grandeira, vai bater, mas Deus chegou, Rony na hora H, cortou a trajetória da bola e 5, o Rony, marcação foi solta, para cima do Nilson, na hora de bater, a zaga, a Corintena, estava com a participação do Maico, na tentativa do São Paulo, o árbitro está parando o jogo, para apontar o impedimento, jogo está parado de novo, amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol, pela internet, agora 5 e 37, tirando o pagar, do planeta futebol, campeonato brasileiro, nona rodada, na temporada 2013, aqui no Mestatio do Pacaembu, temperatura caiu para 15 graus, zero para o Corinthians, e zero também para o time do São Paulo, ontem Jarbas, o Vasco venceu Criciúma, 3 a 2, Jarbas Duarte, Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil, Brasil, e vem Corinthians, na marca de 30, o Pato dominou, na cara do gol, vai tirar para o gol, Rogério Cini, segura o goleiro, tricolor, que bola, que chance, que chance, de mais um gol, no campeonato brasileiro, o primeiro do jogo, hoje aqui, São Paulo, que está na zona, de rebaixamento, Rogério Cini, aos poucos, vai segurando a onda, essa zona, é perigosíssima, né Marcelo? É, o São Paulo começou essa rodada, Jarbas, está ali, até o momento, na décima oitava posição, com apenas oito pontos, e dois jogos a mais, esse que é o, o fator preocupante, porque o São Paulo tem duas partidas a mais, escanteio, passados um minuto da meia hora, trinta e uma voltas, etapa final, escanteio, Romarinho levantou, para o pato, para a boca do gol, subiu, Michael, ficou no contra, agora, pelo time do São Paulo, com a tentativa do Rony, chega o Ralf, para cortar a trajetória da bola, de novo, pela direita, campo de defesa, amigo internauta, que coisa, que situação, São Paulo que hoje, buscava uma vitória a todo custo, para poder viajar com calma, né Marcelo? Sim, Jarbas do São Paulo, tem uma excursão, começa na próxima quarta-feira, com a Copa Audi, Copa Audi, muito bem Marcelo, vai fazer uma viagem aí, e uma vitória seria, para viajar mais tranquilo, mas se isso não acontecer, o que vai fazer? Vem Corinthians, quase na marca de 35, Guilherme para o Renato, Augusto dominou, na entrada da Grandina, vai bater, Renato Augusto dominou, Renato Braderilson, lá vem Corinthians, para a entrada da Grandina, cruzou, subiu, cortou, Paulo Miranda, chegou para cortar, a trajetória da bola, bem na hora H, uma triangulação perfeita, do Coringão, por pouco, por muito pouco, a bola não entra, e a fiel torcida, a Corintena está aqui, os meus enviados, os caras tem ganho a cachê, por jogo, então os caras tem que trabalhar, no meio da fiel torcida, a Corintena, os meus enviados, aqui no Pacaembu, é a fiel torcida, a Corintena do Pacaembu, é o torcedor corintena do Pacaembu, de um lado, do outro, o torcedor tricolou também, fazendo a sua bagunça, eu diria que era a 3 da Globo lá, eu não sou bagunça, lembra? Os meus enviados, no meio da galera, é, tem um enviado, para cada time, você quer o que? O negócio é, é no cachê, placar amigo internauta, de 0 a 0, no Pacaembu, navegando e curtindo, futebol pela internet, hora certa, no Paulo Machado de Carvalho, agora 5 e 43, girando o placar, do planeta urtinal, toda a rodada, campeonato brasileiro, e quem está em Cesário Lange, me ouvindo pelo iPad, no aplicativo Toninha, seu Roca, do Anacida, alô seu Roque, aqui Corinthians, 0, São Paulo também 0, Nathalie Morello, ontem Jardas, a portuguesa, perdeu para o atlético paranaense, 3 a 2, Jornada Esportiva, JD Sports, oferecimento, assista ao vídeo, o mundo te vê, num clique, crie um vídeo e-mail, para a sua empresa, quase 37, tem uma falta, para o Corinthians, cobrar perigosíssima, momento importante, para o Corinthians, barreira do São Paulo, ficou bem na linha, da entrada da grande área, protege o lado esquerdo, consequentemente, o lado direito, está ele, Rogério Ceni, o Pato chegou, para cobrar falta, Guilherme, um pouco mais atrás, está tomando distância, vai pintar uma ensaiada, amigo internauta, quase 36, autoriza o árbitro, é chance de gol, Douglas na bola, atirou para o gol, Rogério, segura o goleiro, o trecou-douro, em dois tempos, segurou, e não largou, o goleiro, São Paulino, agora há pouco, uma mensagem, no Facebook, pensando, em falar um pouco, da portuguesa, que coisa, a Lusa, na zona de rebaixamento, é esse, quem que me perguntou, foi o Otávio, estou ouvindo, nessa transmissão, lá em São Bernardo, Alô Otávio, situação muito ruim, na portuguesa, não é Marcelo? Ontem Jarbas, a Ponte Preta, venceu o Santos, 1 a 0, e a portuguesa, Marcelo, perdeu o treinador, Jarbas, o Edson Pimenta, não é mais treinador, da portuguesa, em razão da derrota, ontem, dentro de casa, 3 a 2, para o Atlético Paranaense, desta forma, Pimenta, deu a Deus, muito bem, perdeu o treinador, a Lusa, 38, tem uma outra, falta o Corinthians, dos grandes lances, do jogo, cobrança de pato, para a entrada, subiu, Renato, meteu para o pato, dominou na entrada, na grandeira, caiu, caiu o cara, e o Gizal, nem, tchum, aí o Douglas, pegou o rebote, de novo, o time do Corinthians, para o Renato Augusto, dominou na entrada, na grandeira, tirou para o gol, Renato, Rogério Zini, volta para escanteio, o Douglas, deu um passe, para o Renato, foi assim, um negócio, uma pintura, como diria, o locutor esportivo, das antigas, mesmo caído, jogou pela liga, de fundo, escanteio, mesmo caído, estava o goleiro, Rogério, levantamento, para o Paulo André, para o domínio, de Renato, atirou para o gol, Rogério Zini, de novo, foi do Melo, agora da grandeira, gente, Rogério Zini, está tapando a boca, de muito, São Paulino, hein, o cara, o cara está velho, o cara tem que ir embora, é, a semana toda foi assim, já tem que parar, olha o que o cara, está fazendo aqui, gente, pelo amor de Deus, foram grandes defesas, do Rogério Zini, era para, vou falar aqui, pelo menos, uns 3 a 0, para o Cuninhão, se não fosse o Rogério, hein, vem Corinthians, 42, as voltas, Prato, Pato, dominou, fez a finta, passou por um, passou por dois, empurrou para o Renato, linha de fundo, foi o Renato, cruzou na entrada, da grande área, o Pato está esperando, Douglas, chegou, primeiro para cortar, chegou o Fábio, Fábio botou, pela Liga Lateral, o Arremesso Marual, está apontando o árbitro, Arremesso Marual, está apontando o árbitro, aqui pela direita, no seu campo de defesa, para você que navega e curte o futebol, JD, espada aqui, um abraço para o ator, André de Maio, alô André, tudo bem rapaz, obrigado pela audiência, finalzinho aqui do jogo, Corinthians a 0, São Paulo também 0, que time você tosse André, eu sabia cara, eu não sei o time que você tosse, 0 a 0, Corinthians e São Paulo, aqui no estádio do Pacaembu, vou dar aqui um beijo para a irmã, para a Tamara de Maio, também estou ouvindo a nossa transmissão, é irmã, é Paulo Merença, André de Maio, um abraço para você, um abraço do tamanho do Brasil, vai acabar o jogo, aqui no estádio do Pacaembu, amigo internauta, o Marinho tocou na bola, caminhou, chegou Paulo Miranda, cortou Paulo, Paulo perdeu a posse de bola, voltou para o Ralf, Ralf na bola, tentou fazer a tabelinha, para a entrada da grande, levanta para o gol, bateu na zaga, voltou, ficou para o Paulo, Paulo André, tocou na bola de novo, outra vez para o time do Corinthians, acaba perdendo a posse de bola, voltou, Wellington recuperou, Wellington pro Jato, Jato perdeu na sequência, aposta de bola, voltou com o Gil, Gil para o Paulo André, o Corinthians ainda aperta, no finalzinho, vai acabar o jogo, Guilherme para o Douglas, dominou para o time do Corinthians, abriu para o Douglas, Douglas chegou, primeiro cortou, ela fica fora da grande, ela de novo com o time do Corinthians, para o Guilherme, Guilherme empurrou, da esquerda para a direita, tentou empurrar para a entrada da grande área, vai fazer a vida, escorregou o Rodrigo, escorregou, caiu, ela sobra para o time do Corinthians, levantou para o parto, para a entrada da grande, e ela tirou para o gol, passou, na cara do gol, foi fora, a música, a bola fez aquela música tradicional, da parábola, ela fez uma curva, e foi pela linha lateral, o arremesso manual, amigo internauta, hora certa, no Pacaembu, 8 para 6 agora, Girando o Placar, do Planeta, 43, vai acabar o jogo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, aqui o seu Corinthians, Natani, vai empatando, com o time do São Paulo, em 0 a 0, a bola parando aqui, ainda tem jogo hoje, né? Jornada Esportiva, JD Esports, oferecimento, assista ao vídeo, o mundo te vê, num clique, crie um vídeo e-mail, para a sua empresa, vai acabar o jogo, viu a placa aí, Rodrigo Sérgio? Três minutos ou mais? Três minutos, Rodrigão, vamos a 48, entrando o Pacaembu, Douglas na bola, aposta de bola, vem da esquerda, para a direita, pela metade do campo, Toloi, ultrapassa o ataque, acessa o ataque, compartilha a jogada, vem com ele, para o apoio, o Douglas, ganhou na tabelinha, fica de novo, para o Corinthians, bola com o Guilherme, Guilherme para o Douglas, dominou de novo, pela direita, marcação foi solta, vem de novo o Corinthians, para entrar, na grande área, o São Paulo, pegou o rebote, voltou o Jato, arrumou para o Osvaldo, dominou, Osvaldo, tentou fazer ligação, na cara do gol, chegou, Fábio Santos, cortou na hora H, que bola, é o São Paulo, que buscava o gol, de abertura, no finalzinho do jogo, chegou a zaga, cortando no Cunigão, a trajetória da bola, 46, Rodrigo Sérgio, em Cuiabá, falou que está vendo o jogo, e aqui vamos a 48, faltando dois, pela minha cronometragem, para o encerramento do jogo, no estádio do Pacaembu, jogo está parado de novo, aqui pela direita, vai acabar o jogo, amigo internauta, o São Paulo, que viaja amanhã, joga no dia 31, e no dia 1, primeiro, o Bayern, e depois, o vencedor, de Manchester, ou Milan, só jogo ruim, o São Paulo vai ter, jogo está parado, de novo, pela direita, 46 e 40, amigo internauta, vai acabar o jogo, aqui no estádio, no Pacaembu, já vou aproveitar, para despedir de você, Marcelo, obrigado mais uma vez, um grande abraço, Marcelo Santos, legal, abraço a você, até a próxima, na quarta-feira, tá bom, abraço, bom final de domingo, obrigado, Marcelo, mais uma vez, para você também, bom final de domingo, aí com a família, Invertida, direita para a esquerda, vem Oswaldo, Oswaldo, encontra o Fábio Santos, para o rasteiro do Fábio, rasteiro do Fábio, era para cá, tão direto, amarelo para o Fábio, jogo está parado, de novo, no Pacaembu, no finalzinho, amigo internauta, contra o Grêmio, quarta, aqui vem de novo, o time do Corinthians, vem Cássio, na bola, na tabelinha, empurrou, sai o Cássio, segundo gol do Náutico, Náutico 2, Internacional 0, aqui vai ficar, na pira-de-lhe, está campo de defesa, Alex Calhão, está falando aqui, para mandar um alô, para o Beato, o corretor da madrugada, tem corretor, aparece cara, para comprar, apartamento no meu, na madruga, aparece cara, eu trabalhava em concessionária, com aquelas viradas, de 24 horas, aparece cara, o cara estava meio, chumbrado, ele comprava, mas depois ele vendia, no outro dia seguinte, vai acabar o jogo, amigo internauta, no estádio, Paulo Machado de Carvalho, atenção, Brasil, apita o árbitro, acabou o clássico, 0x0, amigo internauta, no encerramento, da nossa jornada esportiva, pela JD, pela rede FPI, a primeira rede de rádios, só com rádios da internet, ligado ao Marcelo, Marcelo Santos, Natani Morello, estiveram conosco aqui, a rede FPI, a primeira rede de rádios, só com rádios da internet, você que mandou um e-mail, mandou um alô, obrigado pela audiência, rede FPI, a primeira rede de rádios, só com rádios da internet, web rádio Moca, web rádio S&T Esporte, web rádio Cidade da Paraíba, web rádio JD, JD Esporte Mato Grosso, do Rodrigo Sérgio, web rádio JA Esportes, do Júnior Adriano, web rádio, web trans paulista, do Rodrigo Gaia, integrante à rede FPI, gente, obrigado, um abraço para você, do tamanho do Brasil, vê se se cuida, Corinthians Zero, São Paulo Zero, no estádio do Pacaembu, e aqui no Pacaembu, vamos direto para a Goiânia, nos estúdios, o Nilson Ribeiro, que está vindo aí, é você, Nilson Ribeiro, é isso aí, Jarbas Duarte, até a próxima jornada, não pude que sintonia, aqui toca, toca, e você gosta de ouvir, jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet, ponto com, ponto BR, Rê. E aí E aí E aí E aí E aí